SEGA REVACTOR My enemies are many, my equals are none In the shade of olive trees, they said Italy could never be conquered In the land of pharaohs and kings, they said Egypt could never be humbled No âmbito da árvore e da chuva, eles disseram que a rússia nunca poderia ser tamed. Agora eles não dizem nada. Eles me preocupam, como uma força de natureza, um teclado no fogo e na morte. Eu digo que eu sou o Napoléon. Eu sou o Amperor. Burn it! Burn it! Obrigado.